Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, professor Emerson, que estou trabalhando língua portuguesa com vocês da primeira série. Vou lembrá-los novamente de entrar no class, fazer a atividade e garantir a sua presença. Mas se você não tem acesso ao class, vou pedir para que você entre em contato com a sua escola para ver quais são as atividades que estão disponíveis para você fazer. E eu gosto sempre de lembrar, fazer a atividade é uma forma de você perceber se você está entendendo ou não aquilo que está sendo transmitido para vocês durante as aulas. Dado o nosso recado, vamos aos nossos objetivos de hoje? Conhecer as características do gênero romance de fantasia. A gente já está falando de romance, já faz algumas aulas e hoje nós vamos falar romance de fantasia. Ler e interpretar fragmentos de uma obra, fazer inferência de informações explícitas e implícitas, trabalhar elementos que constroem a narrativa e reconhecer o efeito de sentido dado por pontuações e outras notações do texto. Tudo isso a gente vai fazer falando de romance de fantasia. Para a gente começar, vamos com um quiz. A fantasia não está presente na obra. Não está. Letra A, Alice no País das Maravilhas. Letra B, Incidente em Antares. Letra C, Espírito Perdido. Ou letra D, O Código da Vinte. Então, você conhece essas obras? Em qual será que a fantasia não está presente? Não está presente em O Código da Vinte. Foi um best-seller aí há algum tempo. Muita gente lendo ao mesmo tempo essa obra. E a gente vai começar com uma reflexão. Então, você já leu ou viu alguma obra de fantasia? Quais elementos a obra apresenta em seu enredo? Como eram os personagens? Você não precisa nomear os personagens da obra que você viu ou que você leu. Só você dizer como eram esses personagens, qual a função desses personagens. Vou dar um tempinho pra você fazer isso aí no seu caderno. E eu já volto. Tchau. 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 Então, conseguiram responder aí como são esses personagens, quais características tem? Trouxe pra vocês algumas obras de fantasia que são conhecidas. Tenho A Guerra dos Tronos, depois O Senhor dos Anéis e Deuses Caídos, que são obras de fantasia mais conhecidas, então já viraram filmes, já viraram séries. E trouxe para vocês como resposta lá do seu refletir. O romance de fantasia possui como característica principal elementos fantásticos que podem envolver mitologia, religiosidade, magia, eventos sobrenaturais. As histórias de fantasia costumam levar o leitor a um outro universo criado especialmente para a obra. Nesse, alguns autores buscam elementos de outras literaturas e também da realidade para transformar o espaço crível, ou seja, para você acreditar que aquele espaço realmente exista. Bruxas, feiticeiros, magos, elfos, deuses, seres mitológicos ou fantásticos são personagens recorrentes nessas histórias. Lembraram? De alguma obra que você viu e tinha esses personagens? Muito bem. A obra que nós vamos falar hoje chama-se A Rainha Vermelha. É o primeiro volume de uma série de quatro livros lançados no Brasil em 2015. A autora também escreveu mais três livros de contos sobre o mesmo universo. Então, nós temos ali sete histórias envolvidas nesse A Rainha Vermelha. Nós temos sete histórias. Então, esse aqui não é um romance desmontável. Vocês lembram que nós falávamos de romance desmontável? Se não, esse porque precisa ali dar continuação para você conseguir compreender o que vai acontecer. E eu trouxe para vocês o que a orelha traz. Lembram da orelha do livro? A orelha do livro é essa parte aqui, certo? Então, eu tenho a orelha. O que essa orelha está trazendo? O povo de Norta não conhece a paz. Seus habitantes de sangue vermelho estão acostumados a trabalhar para sustentar a elite prateada e a guerra que ele empreende contra os reinos vizinhos há muitos anos. Os prateados, por sua vez, são os únicos beneficiários do conforto da capital, aproveitando-se dos recursos gerados pelo trabalho vermelho e raramente dando as caras na linha de combate. Isso porque, ao contrário das pessoas comuns, eles têm poderes especiais. Então, eu já vejo ali uma fantasia. Eu tenho pessoas com poderes especiais. Nós vamos reler o trecho e responder. Vemos no trecho uma crítica à sociedade. Então, nesse trecho, eu apresento uma crítica à sociedade. Qual é essa crítica? E quando eu falo crítica da sociedade, não é essa sociedade ali da história. É a nossa sociedade mesmo. É essa que nós vivemos. Qual é essa crítica? Um tempinho para você responder e eu já volto. E aí 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 Então, conseguiram encontrar essa crítica da sociedade? Porque não é porque a obra é de fantasia que ela não vai trazer ali algum elemento que nos remeta à realidade. Lembra que nós falávamos isso lá numa das características da obra? Olha só. É possível compreender que a autora faz referência à classe trabalhadora que produz para o conforto da elite. Isso é muito comum na nossa sociedade. Então, ó, trabalhar para sustentar a elite. Quem é a elite? Os prateados. E aí os prateados raramente dão as caras na linha de combate. Então, eles não saem ali para combater. Então, isso eu tenho muito próximo da nossa sociedade. Continuando... Mari pertence à família vermelha que vive em Palafitas, um vilarejo muito pobre. Ao contrário de sua irmã, que aprendeu o ofício de costureira, Mari passa os dias roubando para ajudar a família. Assim, por não ter uma ocupação, quando completar 18 anos, será mandada para servir o exército. As chances de sair viva dali são mínimas. Então, ela passa os dias tentando encontrar um jeito de evitar esse destino. Nós vamos reler mais um trecho e perceber que nós temos indicativos da personalidade da personagem. Nesse trecho, nós temos indicativos. Como você a caracterizaria a partir do trecho apresentado? Só por esse trechinho, como que você imagina essa personagem? Vou dar um tempinho para você responder aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conseguiram imaginar essa personagem? Olha o que eu trouxe para vocês. Aparentemente, Mari é uma jovem próxima a completar 18 anos e que não concorda muito com as regras do local onde mora. Então, quando completar 18 anos, então é um indicativo que ela está muito próxima disso, certo? E ela não concorda. Por que ela não concorda? Porque ela quer evitar o destino. Então, por isso eu tenho ali essa ideia de como seria a personagem. Nesse trecho, o autor apresenta algo muito próximo da nossa realidade, você vai fazer o que? Localizar a informação. Então, você vai reler o trecho e localizar a informação que se aproxima da nossa realidade. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto. Então, eu vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto. Então, eu vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto. Então, eu vou dar um tempo para você fazer isso. Conseguiram encontrar o trecho ali que chega muito próximo à nossa realidade? Olha o que eu coloquei como resposta para vocês. Quando completar 18 anos, será mandada para servir o exército. No Brasil, as mulheres não são enviadas ao exército, mas o trecho nos remete a uma obrigatoriedade, ó. Será mandada. Parecido com o que acontece com os jovens brasileiros de mesma idade, não é isso? Aí os meninos que estão próximos aí aos 18 anos sabem que vão ter que fazer ali o alistamento e podem ser mandados para o exército. Continuando com a escrita, essa ideia ali do que a história vai contar, que nós encontramos lá na orelha do livro. A ajuda vem de um lugar inesperado. Um encontro casual com um jovem misterioso garante a Mari o emprego como criada no Palácio de Verão do Rei. E logo no primeiro dia, ela tem de trabalhar na prova real. Evento em que jovens prateadas representantes das grandes casas nobres demonstram seus poderes para serem escolhidas como próxima princesa. No meio do evento, porém, Mari sofre um acidente e o que a salve é um poder que jamais imaginou possuir. Afinal, seu sangue é vermelho. Temos ali, releia. E logo no primeiro dia, ela tem de trabalhar na prova real. Evento em que jovens prateadas representantes das grandes casas nobres demonstram seus poderes para serem escolhidas como próxima princesa. O trecho nos remete a qual conto de fadas? Quais elementos nos faz pensar nele, ou seja, nesse conto de fadas? Tempinho para você reler, lembrar do conto de fadas e eu já volto. Tchau. 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 Então, pense, se ela era uma pessoa descontente, alguém que era vindo da classe trabalhadora, então, que problemas ela poderia causar ali nesse reino? E é interessante que essa história traz aí uma protagonista feminina, é bem bacana a história, e nós vamos ler um fragmento. Infelizmente, não tem como trabalhar todo o livro com vocês, escolhi um fragmento para a gente conhecer um pouquinho da obra. Ora, odeio a primeira cesta, o vilarejo fica lotado, o que agora no auge do verão é a última coisa que alguém desejaria. Não é tão ruim aqui na sombra, mas o fedor dos corpos suados do trabalho da manhã é forte o bastante para azedar o leite. O ar treme, a luz, com o calor e a umidade, e até as poças da tempestade de ontem estão quentes e agitam-se com pequenos arco-íris de óleo e graxa. Percebem ali como eu tenho essa leitura que flui, uma leitura mais tranquila, sem a utilização de palavras diferentes daquela que nós estamos acostumados. Então, eu já sei que essa obra de fantasia é uma obra que vai fluir a leitura. Vocês vão fazer a releitura de um trecho e responder qual o tipo de narrador e vão retirar do texto termos que comprovem sua resposta. Então, você vai ter que lembrar aí os tipos de narrador. Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Tchau! 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 Lembraram dos tipos de narrador? Conseguiram localizar ali no texto? Eu tenho o quê? Um narrador personagem. Mas o que mostra ser um narrador personagem? Primeira coisa, eu tenho ali o verbo em primeira pessoa, eu odeio. E depois eu tenho o aqui, isso é de verbo de local, ele está colocando ali no lugar. Que lugar que é? É o aqui, ok? Continuando, nós temos mais um trecho para ser lido e a resposta para vocês fazerem aí no caderno. Então, no trecho a autora faz uso da personificação. O que é a personificação? Figura de linguagem que atribui a seres inanimados características humanas. Localize a personificação. Vamos fazer a leitura novamente do trecho e localizar essa personificação. Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Conseguiram encontrar aí essa figura de linguagem? Vamos reler o trecho? Olha só. Não é tão ruim aqui na sombra, mas o fedor dos corpos suados do trabalho da manhã é forte o bastante para azedar o leite. O ar treme luz com o calor e a umidade. E até as poças da tempestade de ontem estão quentes e agitam-se com pequenos arco-íris de óleo e graxa. Lembrando que essa figura de linguagem vai fazer o quê? Atribuir a seres inanimados características humanas. Conseguiram localizar? Olha o que eu pus para vocês. Nós temos o quê? As poças. Então, eu tenho ali a poça que agitam-se com pequenos arco-íris. Elas não se agitam sozinhas. Então, eu tenho essa característica ali de dar uma característica humana para algo que não é humano. E nós vamos continuar com o fragmento. Lembrando que lá no início dizia... que ela não tinha ocupação igual a irmã que era costureira e que ela fazia o quê? Ela começava a roubar. Então, ela está nessa feira ali fazendo exatamente isso. Roubando. Continuando. Uma bola de pele e penachos bate contra mim, lançando-me por cima do parapeito com o resto dos talheres. Minha cabeça bate contra o escudo. Vejo estrelas. Estrelas. Não. Não são estrelas. Faíscas. O uniforme queima. Fica chamuscado. Tostado. Meu cadáver vai ter um cheiro ótimo. Mas, por algum motivo, não sinto nada. Na verdade, me sinto viva. Então, agora eu já tenho o quê? Um momento ali. Lembram que ela descobre com o poder? Então, eu tenho esse momento ali de descoberta desse poder. Então, eu já tenho as características, a ocupação dela que era roubar e agora é esse momento em que ela descobre ter o poder. O que você vai fazer? Você vai comparar duas coisas. Meu cadáver vai ter um cheiro ótimo, mas por algum motivo não sinto nada. Na verdade, me sinto viva. Então, eu tenho destacado aqui esse trecho. Meu cadáver vai ter um cheiro ótimo. E, de baixo, eu tenho destacado o viva. O itálico, né? O itálico, esse estilo de letra, foi utilizado para diferentes fins. Então, eu já estou dizendo para vocês que ele foi utilizado para diferentes fins. Explique o uso em cada uma das sentenças destacadas. Você vai explicar esse uso do itálico em cada uma delas. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto. O itálico, esse estilo de letra, foi utilizado para diferentes fins. O itálico, esse estilo de letra, foi utilizado para diferentes fins. O itálico, esse estilo de letra, foi utilizado para diferentes fins. O itálico, esse estilo de letra, foi utilizado para diferentes fins. Tchau, tchau. Tchau. Então, conseguiram perceber esse recurso ali utilizado, esse recurso que foi utilizado, o itálico? Conseguiram explicar em cada uma dessas sentenças ali escolhidas o motivo? Olha o que eu coloquei para vocês. Na primeira sentença, o itálico foi utilizado para demonstrar que se trata de um pensamento. Então, ó, meu cadáver vai ter um cheiro ótimo. Então, parece ali que ela está pensando. Para demonstrar o pensamento, foi utilizado o itálico. E depois, ela diz, na verdade, me sinto viva. Mesmo que ela ainda esteja pensando, eu tenho só o viva destacado. Então, por que isso acontece? Na segunda, né, esse viva foi utilizado para dar ênfase a essa palavra, viva. Então, nós temos na leitura de algumas obras exatamente isso. Eu tenho recursos ali da escrita que vão fazer o quê? Que vão fazer com que eu leia de uma forma diferente, que eu compreenda aquilo que está ali de uma forma diferente, um destaque. Então, este livro, A Rainha Vermelha, volta a dizer que esse é apenas o primeiro volume, ele tem continuação. Ele vai tratar exatamente disso. Dessa minha protagonista feminina, que é bem interessante. Nós temos protagonistas femininas em obras, e ainda não é uma obra de romance romântico. Nós temos um romance de fantasia. Então, é interessante que nós tenhamos esse protagonismo feminino e também em outras obras, sem ser somente o romance romântico. E quero lembrar para vocês que não é porque é romance que precisa ser romântico. Este, no caso, nós temos o quê? Um romance de fantasia, vai trazer o fantástico. Então, é uma leitura bem agradável, uma leitura muito simples e uma leitura rápida. Trouxe um quiz para nós falarmos ali ainda dessa questão da figura de linguagem. A figura de linguagem personificação também é conhecida como... Então, ela pode ter dois nomes, as duas formas estão corretas. Então, qual é o outro nome? Letra A, humanização. Letra B, prosopopeia. Letra C, onomatopeia. Ou letra D, catacrese. Lembrando que a personificação é você fazer o quê? Você dar vida a seres inanimados. Então, você faz com que esses seres inanimados tenham atitudes ali humanas. Então, qual é? Será que é a humanização? A prosopopeia, onomatopeia ou catacrese? Catacrese. Sei que vocês conhecem essas figuras de linguagem, tirando, claro, a humanização, que humanização ali não é uma figura de linguagem. Nós temos como resposta o quê? A prosopopeia. Então, personificação também conhecida como prosopopeia. O que nós vimos durante a aula de hoje? O romance de fantasia apresenta características fantásticas. Mitos, sobrenatural, magia. Muitos outros elementos fantásticos podem aparecer ali nesse romance de fantasia. Então, você vai pensar assim, que romance de fantasia é exatamente aquilo que é fantasioso, certo? Que não é verocínio. É possível encontrar em romance de fantasia uma verossimilhança com o mundo real. Então, esse romance de fantasia, embora você saiba que ele não é real, certo? Mas você consegue ali encontrar algumas coisas muito próximo a isso. Lembra que nós falávamos lá no início que ela ia ter que ir para o exército? Olha como isso acontece no mundo real. Depois, nós temos lá que ela era do grupo trabalhadora, que tinha que sustentar a elite. Então, também isso acontece no mundo real. São consideradas fantasias tudo aquilo que foge da tangibilidade. Ou seja, a gente não consegue ali pegar, segurar. Então, tudo que foge é ali considerado fantasia dentro da literatura. Olha só, trouxe para vocês dois livros sobre o fantástico, possivelmente vocês já conhecem, que é o Frank Stein, da Mary Shelley, e Viagens de Gulliver, que vão trazer esse mundo fantástico, essa ideia fantástica. E são livros bem antigos, então eu já sei que essa fantasia não é de agora. Claro que, de um tempo para cá, apareceram muitos livros de fantasia, mas já existiam, ok? Por hoje, eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e até lá.